Olá pessoal, só deixei um recado para vocês, que os meus livros, todos amigos de Clarice. O Pituco, Manoelito e o Palhaço Tristônio, Lia, Astronauta, podem ser adquiridos através do meu site www.angelicarnise.com. Os meus mascotes, o Pituco, do meu livro infantil, o Pituco, a Manoelita, prima do Manoelito, do meu livro infantil, Manoelito, Palhaço Tristônio, Lia, Astronauta, o Manoelito, também, edição limitada dos meus mini mascotes, que podem ser adquiridos, ou pelo meu site www.angelicarnise.com, ou pelo meu e-mail www.angelhise.com. Forte abraço, muitas leituras e muitos versos, porque todo mundo...